Música Então pessoal, Mazagk está aqui de volta, vamos então para a última parte do primeiro mundo Mas antes, vamos voltar a entrar aqui em Under Pressure, por isso eu te soube obrigado a apanhar aqui o último diamante A sério, tenho de apanhar o último diamante, senão não é... não considero isto um jogo a 100% Enquanto não estiver, aqui como nos próximos níveis, também tem Time Trial Mode Mas eu, por acaso, não aconselho fazer o Time Trial Mode nos níveis aquáticos enquanto não pensares que estás pronto Uma coisa garanto, vais gastar a maioria do tempo a apanhar as relíquias do que apanhar os cristais e os diamantes Há diamantes especiais aqui neste jogo, neste jogo é claro Mas para já, alguns são fáceis de capturar, outros são muito difíceis Mas não garanto fazer isto tudo à primeira Portanto, pode-se houver um ou outro percalço Uma coisa que eu não garanto é... Gravar todos os Time Attacks Gravar os Time Attacks aqui é muito difícil E gasto imenso tempo Não quero que o Luís Silva fique à minha frente só por andar aqui a apanhar as relíquias Acho que talvez o Luís Silva vá a optar pelo mesmo sistema Apanha os cristais e os diamantes primeiro e depois é que vai atrás das relíquias Só mostrando algumas relíquias, alguns Time Attacks Mas no seu vamos jogar, caroças, calma Sim O sistema, isto é ótimo mas se não tiveres controle, adeus Se não tiveres controle, não tiveres os controles dos do jogo em ordem Passas aqui um mau bocado Que maldita sorte, como é que eu consegui aquilo? E pronto Apenha-se isto com todos os mísseis que conseguimos E os mísseis são ilimitados, portanto Ai, ai, que graças Ah pois Para quem tem o disco original Já estou a fazer isto com o disco original Está... Pode sentir a vibração dos controles de Dual Shack Bom, já consegui o diamante O diamante daqui de Under Pressure Outra vez de volta depois de um Bell Bang E não, eu não vou voltar a ver a dança ridícula Vamos ver então para o último nível daqui desta primeira zona Boneyard Como podem ver, há níveis que Requerem que haja mais do que um diamante Mas O segundo diamante é impossível O primeiro é sempre capturar as caixas E o segundo é É um diamante especial E Boneyard Já vi onde é que nós estamos Na era dos dinossauros Como é que há um cristal aqui na era Nesta era Ainda por cima Olha para nós Estamos a ser perseguidos por um Trincera a topo Graças... Calma pá Estou... Em sério, já não... Já não estou habituado O que? Come on! Estavam a andar à mesma velocidade Eu sei, eu estou Extremamente enferrujado Estou muito enferrujado Do Crash Bandicoot Do Crash Bandicoot Eu... Para quem não sabe Eu uma vez fiz o vamos jogar Do Crash Bandicoot 2 Codex Strikes Back Mas o jogo... Mas esse vamos jogar Era numa altura em que Eu estava nos primórdios Do... Let's Blame Tipo... Achava que fazia as coisas bem Mas depois de perceber que... Mas depois eu percebia-me que Havia uns truques Que eu nunca soube De fazer Tipo... Como é que os... Como é que conseguia-se ter uma ótima qualidade de vídeo E tal... E eu estava sempre a usar uma câmera À frente do nariz Pois... Como podem ver... Estão a ver esta coisa aqui? Isto significa que precisas de um cristal Melhor dizendo... De uma esmeralda do caos Como eu vou chamar aqui Vermelha Para entrar no nível... Secreto do jogo E pronto... E pronto... Ou seja... Onde vais encontrar então a tal... O tal diamante secreto Para já então... Esquece este diamante e... Vamos continuar... Sem medo Já estamos a meio... Já estamos a meio... Já estamos com as caixas quase a metade E... Mais um bonus stage Bem... O que é que eu acho... A nível de música... A nível de música até está bem... Fizeram o mesmo conceito que... O Crash 2... Mas... Os níveis de bónus... Precisava ter sido feito com... As músicas... Dos bonus stages... Devia ter sido feito... Com... Melhor... 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 Melhor qualidade de música... Não... É que... Como podem reparar... Ouvir a música... Com jeitinho... Olha só... Para quem ouviu... Ah... Aqui na verdade... Era a música tema... Do... Ah... A música tema do jogo... Do... Do... Próprio jogo... Crash Bandicoot 3... Ah... No Crash Bandicoot 2... O... A música era variada... Não... É... O arranjo... Os arranjos eram totalmente alheios a nós... Um... Dois... Três... E pronto... Ele consegue desenvolver a... Estas quedas... Opa... Eu gosto muito de maçã... E eu sei que... Isto não é maçã... É... É... Vai lá... Vai lá... Rápido... Um... 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 Coraças... Um... 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 E pronto, quando acabas os 5 níveis de uma zona, de uma área, desaparecem os 5 botões e aparece um último botão, que é um novo botão, que é o botão do boss. Ao carregar, vemos que é o Tiny Tiger. Vamos dar a enfrentá-lo. E quem vai enfrentar é o Crash, na ronda 2. Restore os cristais bonitos. Tiny, lhe levá-los em Gladiador Arena. Não lhes, Crash Bandicootics. E pronto, vamos lá ao combate. O sistema de combate contra o Koizo é muito simples. Ele começa a saltitar, depois usa a sua lança e é nessa oportunidade que, é nesse momento que, damos um spin attack para derrotá-lo. Enquanto está a fazer, depois disso, ele, quando está a recuperar, ele manda uma legião dos leões do circo. Tem uma fome por nós. Olha para isto. Em 5 buracos. E lá vem uma hora de leões. Olha para isto. E não são os leões do Sporting. O leão do Sporting está muito bem guardado. Isto, ainda estamos em 50 a.C. E falta mais uma vida. Lá está ele a saltitar. E, finalmente, o Gladiador foi derrotado pelo Galears. E, como recompensa, damos aqui mais um super poder. O Super Charge Body Slam. É o Body Slam que ele normalmente utiliza. Agora é muitíssimo mais poderoso. Como é apresentado. Já vos apresento na próxima zona. E pronto. Muito bem. Suck it. Suck it, Tiny Tiger. E Sayonara, Cortexus. Cá vamos nós. E com a derrota de Tiny. E com a derrota de Tiny. E com a derrota de Tiny. Você tem um local de porta para o próximo área de viajar. Vê-me para o centro deste time-twister. E saiba seu progresso, se quiser. De lá, você verá que a porta para o segundo área de viajar. Está agora aberta. Bom, olha, desculpem o barulho de a pouco, é que tinha uma chamada, é que havia um telefone aqui a tocar, mas já foi resolvido, vai? Com isto, com a derrota desta primeira zona, damos acesso à nova zona, e enquanto estas três encontram-se eletrificadas, podemos tentar fazer tudo o que quisermos, e olha para isto, poing, poing, vamos com um choque eléctrico, enfim, mas antes, antes que haja algum sair-lhe o jogo, vamos lá gravar isto aqui, sob o meu nome, Miles. Espaço, H, K, exatamente, consegue aqui o meu nome todo, que bom, que bom, e com isto, damos acesso à nova zona, com mais 5 níveis, entre eles, para lá ver, acho que estamos na E-medieval outra vez, nas Mil e a Manoites, bota, Egito, e muralha da China outra vez, co-co-co. Acho que vou escolher Sim, as mil e uma noites Hangin' high Porquê tu estás a ser uma pedra no nosso sapato? Onde eu estou? O Tony era um bom camarada Desestava tudo e desestava todos Mas de grande coração, não há problema Por favor, tem mais que um paixão Com os meus locais da próxima vez Achas mesmo, Cortex? Que eu tenho compaixão por os teus lacaios Vai que lixar E estamos hoje, agora, nas mil e uma noites Na era de Aladdin And the Magic Lamp Só esperam-lhe E o que é que estamos aqui? Estamos aqui, soldados Dos prontos a dar-nos Com os cortes na boca, pá Sim, ainda não mostrei As muitas cenas de morte Que existem aqui Com o Crash Bandicoot Mas as cenas de morte aqui Estão muito bem feitas Foi uma coisa que Cativou Simplesmente cativou Quando jogava Tanto o Crash 1 como o Crash 2 Toma Nem pensar Exatamente As cenas de morte que tu apanhavas nos jogos Era simplesmente uma coisa muito gira Tipo Tu vias Mortes hilariantes Que o Crash tinha Não sei Eu não quero perder aqui Muitas vidas Uma coisa que eu quero é Ser rápido Nos níveis Mas Perder uma vez ou outra Para pôr entretenimento Também não faz moça nenhuma É ver o quão engraçado destas mortes é que é Bom Apanhamos Isto aqui O cristal E agora com o último loop Largávamos aqueles arames E íamos para o bonus stage E aqui volta a haver o mesmo sistema De Yes Consegui Como podem ver O Super Charge Belly Flop É assim Carregas no X Faz o Belly Flop E ele lhe torna-se mais poderoso Tipo Ele lhe dá um spin Qualquer E E isso acho que gera algum Um novo impacto Aqui agora temos de ser muito cuidadosos Exatamente Criamos a caixa TNT Por causa da Por causa do ponto de interrogação Aqui abaixo E isso Permite-nos Capturar Os outros Os últimos Para completar aqui E com isto Temos 26 Acho que temos 27 Vidas Penso eu 27 Mais A zero Bom Acabamos aqui Saltemos Este lugar E fazer Super Belly Flop Agora cuidado Antes que apanhas Com Com uma mina na boca Ou com um Lakai qualquer Ouch Mas como tínhamos a máscara Estávamos protegidos Não Que sorte a minha Toma Aventamos com tudo E agora Com o último salto Então E pronto Já acabamos mais um nível Hang and High Com tudo completo Existe a Relíquia Porque a Relíquia Só se faz Quando volta-se aqui Uma segunda vez Uma coisa Como eu já tinha dito antes Façam a Caça às Relíquias Mais tarde Quando tiveres todos os superpoderes Não vou revelar mais nada Porque isso não é spoiler Vamos então para o décimo nível Midnight Run A Corrida da Meia-Noite Com outra vez A Coco Bandicoot Já estamos também a ficar sem tempo E é um nível rápido Vamos lá Infelizmente este é o segundo E último nível Em que a Coco Caminha com o seu Duopardozinho Que acho que Foi oficializado como cura Um porta ou um tipo? Sei lá Cuidado Seriously Eu acho que ando a usar com a morte Várias e várias vezes A sério E pronto Já temos 30 vidas E nem chegamos a meio do jogo 30, 31, 32 30, 31, 32 Saltita Já temos 20, 21 Falta-nos 14 caixas para ter o diamante Apanhamos aqui mais duas Cuidado com estes dragões Sim, os dragões de papel da China estão vivos Sim, os dragões de papel da China estão vivos Não sei como é que elas fazem este movimento mágico Mas E o caninho quer saber Toma Mais 4 caixas e acabamos 1, 2, 3, 4 e já está Cuidadinho Capturamos o cristal Agora uma última corridinha antes de acabar E já está Diamante e cristal Check Uh, bom Será que tenho tempo para fazer o Time Attack? Sim, acho que consigo Isto só demora o que? Em velocidade máxima demora 30 segundos, penso eu Apanhando, claro, os coisas Aqui o Time Attack diz que em 53 segundos Conseguimos dar relíquias Mas consegues ser muito mais rápido que isso Portanto Ok, então vamos fazer Acho que conseguimos outra vez aqui uma relíquia dourada Prontos, procura Vamos a isto Apanhar aqui o relógio Em Time Trial Node O factor principal aqui na captura é Capturar estas caixas douradas Com os números O que permite que o tempo congele Entre 1, 2 e 3 segundos Quantas mais vezes capturares as caixas Mais tempo tu tens Congelado Que é o que acontece aqui Cuidado Mas, claro está Um passo em falso e vais desta para melhor Não exageres, amigo Ainda bem que eu tinha a máscara Tenho mais uma agora Um supercharge Venha-se aqui as últimas 3 segundos E com 31 segundos Não E... 35, 68 Até foi um... Um bom tempo, pá Pronto, pura Obrigado Que eu já te apanho daqui a pouco E pronto Melhor tempo Com também uma relíquia dourada Que speed que eu tenho A sério Bom Registar como é uma HK E pronto Terminamos hoje por aqui Na próxima parte Vamos ver quem é que realmente estamos a enfrentar Só temos a cara Não sabemos quem é exatamente Daqui a mais HK Vejo-vos então No próximo Vamos Jogar Fiquem bem Tchau